Seguindo a nossa tradição iniciada no ano passado, eis aqui um vídeo especial de fechamento de ano. É o nosso top vídeos do Cadê a Chave. No ano passado eu consegui resumir o ano em 7 vídeos. Esse ano eu tô há uma semana assistindo todos os vídeos do canal e numa indecisão tremenda. No início do ano eu tinha me proposto a marcar no papel de quais vídeos eu tava gostando mais e tudo mais. Só que aí um foi superando o outro e eu desisti. E aí nessa semana me preparando para o que seria esse vídeo especial, eu assisti todos de novo e alguns mais de uma vez até ir afunilando a minha decisão. E eu cheguei em 15, mas são 7. Curiosamente os vídeos que eu escolhi para o top 7 não foram os mais populares, foram aqueles que mexeram mais comigo. Mas eu vou registrar aqui também quais foram os líderes de visualização no canal em 2016. Em primeiro lugar, o vídeo mais visto em 2016 foi o episódio 812. Aquele em que a gente foi ao shopping comprar um celular e voltou com um par de meias. Em segundo lugar, o episódio 825. Você viu esse anúncio? Somos Leon e eu conversando em lugares separados sobre o dia em que a gente foi parar na Paulista. Nos relógios da Paulista e da Brigadeiro Faria Lima. Em terceiro lugar, ficou o mouse mais bonito do mundo, o episódio 815. Por quê? A Thumb tinha o mouse mais bonito do mundo e o youtuber mais bonito do mundo. O youtuber mais bonito do mundo não está nesse momento entre nós, porque ele está tendo uma crise de dor de coluna. Ele está curtindo essa crise de dor de coluna ali no quarto ao lado. Mas o top 7 são aqueles vídeos para os quais eu frequentemente volto. Em sétimo lugar, o episódio 660. Análise de músicas. Eu não sei por que a gente não fez outros episódios nesse formato, porque foi divertidíssimo fazer, foi hilário editar. Eu ficava morrendo de rir aqui no computador. E o pessoal gostou, ele teve boa visualização, ele teve uma grande quantidade de likes. Sofreu aí um ódio gratuito do pessoal que não entendeu muita piada, porque era muito fã dos cantores sertanejos, cuja música a gente adaptou. A primeira que vier... A gente vai analisar. O primeiro aqui está Jorge Matheus. Mas eu acho que explicada essa intenção do quadro, que é fazer essa brincadeira com as letras, eu acho que esse quadro tem futuro. Diga aí nos comentários o que você acha, se esse formato deve voltar ou não no canal. Em sexto lugar, eu coloquei o episódio 675, Passeando na Floresta. Foi um episódio em que a gente mostrou para vocês um dos lugares mais bonitos daqui de Norte Vancouver. E eu estava recebendo a visita de uma grande amiga minha, Glaucia, já é conhecida aí dos veteranos do canal. E para mim foi um vídeo que me deu prazer em editar. Sabe, quando você volta e você assiste várias vezes e você fala, não, eu acertei o tom? Uma árvore caída. Uma árvore caída. Entendeu? Para o quinto lugar, eu coloquei o episódio 708. Nós no palco de Cannes. E esse vídeo está aí pelo aspecto de surreal que ele tem. Não sei se você consegue se colocar na nossa posição, mas o fato da gente ter, por causa do nosso trabalho feito nesse quarto, com quadros tortos, por causa desse trabalho, a gente ter ido para um palco onde as coisas acontecem no mundo, isso para a gente foi muito surreal. Sem contar que aquela luz do palco deu uma favorecida e se há de concordar. Em quarto lugar, o episódio 807. Você vai sentir vergonha alheia. Depois maluco é quem está procurando pokémon? Foi um experimento que a gente fez em resposta aos comentários de vocês. Muita gente perguntava como será que é a reação das pessoas quando veem eles com a câmera. E a gente saiu com uma câmera e mostrou para vocês. Em terceiro lugar, para mim, é o episódio 797. Os bastidores da festa de um bilhão de views do Coisa de Nerd. O Leão completou um bilhão de views, mas os bastidores dessa festa a gente mostrou aqui. Leão, acho que não pode tomar hélio desse jeito, não? Pode não? O episódio 819 fica com o segundo lugar. Simplesmente épico, foi a nossa passagem pela BGS no Brasil. A gente resumiu os quatro dias de feira e os encontros que nós tivemos com os inscritos num vídeo só. E a abertura desse vídeo, onde a gente mostra toda a galera com aquela trilha sonora e o carinho de vocês, Aquilo me dá um quentinho no coração. Música Para o primeiro lugar, episódio 883. Um vídeo recente de Talento Supremo com o Jeff, o mestre do bolo de cenoura. Para a gente foi muito legal fazer, foi uma delícia de fato, porque a gente comeu bolo. Garotas, vocês gastam? É claro que ficaram alguns vídeos de fora. E para eles, menção honrosa. Menção honrosa para o Talento Supremo, feito com o Paulo Cuenca. Menção honrosa também para o episódio 869, fazendo uma farra numa loja de brinquedo, Porque, afinal de contas, quem nunca sonhou com isso? Sem esquecer de mencionar o episódio 830, gravado com o Iberei Amari, do Manual do Mundo, Que eu também gostei muito de fazer, gostei muito de editar, e vou deixar aqui a recomendação. E um outro episódio que não teve lá uma riqueza de edição, mas que eu achei importante nós termos feito, E que eu também quero deixar uma recomendação para você, como menção honrosa, O 753, o que eu vou fazer da minha vida. Eu estou deixando aqui de fora dessa lista, uma penca de vídeos, dos quais eu gostei muito. Tem vídeo com a Dani Noce, tem vídeo com a Ivete Sangalo, tem vídeo no Brasil, tem vídeo na Itália, Tem vídeo com a nossa família, enfim, muitos estão ficando de fora, mas é porque eu tinha que fechar a lista. Mas você pode fazer uma lista só sua, e compartilhar aqui nos comentários. Você que é inscrito a Cido, que está sempre com a gente, que viu todos os episódios desse ano, Me ajuda, deixa aqui nos comentários a sua sugestão. E se você está chegando agora aqui, por meio desse vídeo, quer conhecer mais do canal, Eu sugiro que você bata o olho nos comentários, a galera sabe o que faz, a galera está com a gente há muito tempo, E com certeza você vai ter aí boas recomendações. Sejam todos muito bem-vindos, foi muito bom ter vocês aqui em 2016, Eu espero que vocês continuem conosco em 2017, um feliz ano novo para vocês, E a gente se vê amanhã, tchau!